Olá, nesse dia lindo vocês vão conhecer a casa do amanhã, não porque ela tem um design futurista, mas porque ela foi pensada para os dias de escassez hídrica, de escassez energética, então ela tem aquecimento solar, reaproveitamento da água da chuva, reaproveitamento das águas de lavagem de roupas. Fiquem à vontade, vocês vão ver o vídeo e depois a gente volta a conversar novamente. Fiquem à vontade, vocês vão ver o vídeo. 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 Fiquem à vontade, vocês vão ver o vídeo.